Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, são 11 horas e 44 minutos e quem aparece agora aqui na nossa tela é o Valdir do Hipermeno. Fala Valdir! Olá Márcia, hora de falar do Hipermeno que não é remédio, é o melhor ômega 3 que tem no mundo porque ele vem de peixes, de águas geladas e profundas. Mas veja agora o que vai dizer o seu Raimundo. Seu Raimundo, o que aconteceu logo no início, quando o senhor começou a tomar o Hipermeno? Quando eu comecei a tomar esse Hipermeno, eu já fui sentindo uma diferença nos meus braços, nas minhas pernas, dores na junta. Esse dedo aqui, tinha a ver, seu Valdir, que ele ficava assim, ó. Aí a dor sumiu daqui da junta, dor no meu joelho sumiu, dor na minha perna sumiu, meu colesterol, ele baixou, o meu diabetes, ele baixou, ele tá em 86. Tô tomando ele, graças a Deus tô tomando ele, tô me sentindo muito bem em tomar o Hipermeno. Hipermeno, aprovado! Hipermeno, não é remédio, não está vendo em farmácias. Você compra ele por telefone na promoção. Dois frascos por R$100,00. Ligue agora, novo telefone do Hipermeno em Manaus. 9-9400-0058. 9-9400-0058. Ou mande um WhatsApp no 9-9-430-4646. 11 horas e 46 minutos, você que tá do outro lado acompanhando a gente, diretor, fala comigo, já posso chamar? Posso chamar o nosso quadro Menos Saudáveis? Posso, diretor? É que nem tá aí me ouvindo, né? Eu vou chamar, hein? Menos Saudáveis no ar! Vamos junto! Dança comigo! Não pode ficar duro, não é? Não! Eu danço por ti! Ed! Vamos lá, então! Você já falou bem-vinda, Ed! Cadê minha lupa, Ed? Obrigada! Eu vou dividir. Não, use a sua, vai! Eu nunca faço nada, eu só pego pra fazer H. Então, gente, vamos lá, vamos aprender a fazer a carne de hambúrguer deliciosa, que é de lentilha. Cadê a doutora Natália? Tá aí? Nós vamos precisar... Tem que assistir isso aqui, hein? Nós vamos precisar da lentilha, nós já cozinhamos a lentilha, já amassamos e agora eu vou, então, misturar aqui os ingredientes do hambúrguer. Olha aqui a lentilha cozida e amassada. É uma xícara. E aquela panela ali com fogo é pra quê? É pra eu tostar o meu hambúrguer. Ah, depois que misture a massa ele tem que grelhar. Ele tem que dar uma grelhadinha pra ficar bem crocante, bem gostoso. E daí que eu guardo, porque eu sou auxiliar. Tá, minha auxiliar aqui top. Gente, aí nós vamos pegar aqui a lentilha. Você pode também tá fazendo com outro grão. Pode ser feijão... Grão de bico. Isso. Pode? Pode também. Tipo, pode ser feijão... Desculpa, tá ro... Pode ser... Pode ser feijão preto, pode ser feijão branco, tá? O que você quiser. O grão que você quiser. Lentilha. Ok. Vamos lá, então, colocar cebola. Lentilha eu gosto. Ervilha. Tudo dá pra fazer. O que parece mais com a carne? O que parece mais com a carne é a lentilha. É, o que mais é a lentilha mesmo. Dos grãos, sim. Tá, mas pode também fazer com proteína de soja, que parece mais ainda. Ah, pode fazer com proteína de soja. Aquela que é bem pequenininha, né? Isso. Parece uma carne moída. Aí ela, ela vai ficar bem parecida mesmo. Nós vamos colocar aqui a cebola, o alho, tá? O coentro aqui, o cheiro verde, na verdade, que é o completo, né? O cheiro verde. E a cebolinha com o coentro. Vamos colocar também aqui a páprica doce, mas se você não usa páprica doce, pode usar o colorau, tá? Isso é opcional também. É aquela pimentadinha, né? Isso. Ou a páprica defumada, ou a páprica picante. Olha, gente, bem fácil mesmo de fazer. Isso aqui é legal pra quem tem filho, que pode guardar na geladeira, viu, Márcia? Congelar. Fazer um sanduichinho na escola. Isso. Pra levar pra cá, pras crianças lancharem, né? Na escola. Aí você pega e congela. E sempre vai utilizando. No pão de forma, pão de hambúrguer. Colocou sal. Coloquei sal, um pouquinho de azeite, que eu vou deixar ali pra tochar também. O azeite dá um saborzinho gostoso. E aí, por último, pra eu dar liga, se eu quiser fazer sem glúten, eu vou utilizar farinha de arroz. Tá? Então, olha, a dica é isso. Se quiser fazer sem glúten, farinha de arroz. Se quiser que tenha glúten, pode ser aveia. Se não tiver com problema de glúten, se você não for celíaco e não tiver nenhum problema, usa aveia, porque aveia ainda faz bem ali pra baixar o colesterol. Você tá acompanhando agora as imagens aí. Riqueza em fibra, né, aveia? Exato, da receita direitinha que vai estar disponível no nosso Facebook e no nosso Instagram. Voltando à aveia. A aveia, ela tem fibra, diminui o colesterol ruim e tem um monte de benefícios, né? Mas se você tiver problema com glúten, não pode usar aveia e usa farinha de arroz. Usa farinha de arroz. Eu, normalmente, uso mais a farinha de arroz. Viu, Márcia? Porque aí atende todo mundo lá no restaurante, né? É, atende todo mundo no restaurante, porque tem algumas pessoas que têm intolerância, né? E aí, gente, olha como que tá ficando. É super fácil, não tem... Não é difícil, como todas as receitas, né, que eu trago aqui no programa, não é difícil. E é super... É barato, porque você, como eu falei, pode fazer de outros grãos, tá? Do grão que você quiser. Seu de prato é, gente. Não. Tem que ligar o forro. Já tá ligado. Aqui, ó. Já vou pegar, já tô fazendo aqui, modelando. Vou colocar um fiozinho de azeite pra eu tostar o meu hambúrguer, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o fogo. E olha, gente. Aí você vai fazer dependendo do tamanho que você quiser. Esse pão aí, ele é bem grande que nós fizemos. Nós fazemos... Pão integral. Isso. Você pode colocar no pão de forma, tá bom? Mostra ali antes de tu botar no panela. Olha aí, ó. Aqui o nosso hambúrguer. Então, se você que quer manter uma dieta mais saudável, né? Tá aí evitando comer carne vermelha, você pode estar fazendo o seu hambúrguer em casa pros seus filhos de origem vegetal. Lembrando que muita gente usa pra fazer hambúrguer, almôndega, o ovo. Como a Edna usa nada de origem animal, inclusive não usa o ovo, ela tá usando pra poder dar a liga, o trigozinho e bota o azeite, né? Que também gruda ali. Eu coloquei aqui a farinha de arroz, né? Ou, como eu falei, pode fazer também com a aveia. Porque às vezes a pessoa não tem em casa, no momento, a farinha de arroz. Mas ela tem aveia, então já dá pra fazer. Ok. Vamos lá, então. Nós vamos tostar aqui o nosso hambúrguer. Super delicioso. Tá? Olha, tá fazendo aqui. Ed, tu vai ter que fazer até o sanduíche, porque eu não tenho luva. É, né, Márcia? Deixa só pra... Inclusive, eu quero deixar aqui registrado o meu protesto. Na próxima, tô sem assistente no momento. É, cadê a Fran, hein? Ed, tu não tinha que ter misturado isso aqui, não? Não, esse aqui é pra gente colocar no pão. É o ketchup natural que nós fazemos também, né? Ketchup natural, maionese natural. Deixa isso aqui separado, que você quer pra isso. Aí, aqui, nós já vamos pegar o pão, que eu trouxe um pão pra montar aqui o hambúrguer. Tá? Eu já trouxe aqui o pão. Nós fazemos lá no Ed sabor natural e descemos integral com uns pedacinhos de cenoura aí. Mostra aqui, ó. Acho que dá pra ver ali, né, Ti? Tiago, que tá aqui na câmera 2. Tá vendo os laranjinhas aqui, ó? É. Um pedacinho de cenoura dele. Um pedacinho de cenoura. Já gostei. Bem gostoso. Porque lá na Ed, nada é à toa, tá? Grudou um pouquinho, né? É, porque o ideal é fazer na antiaderente. Mas como esse fogo, esse fogão, ele só pega esse tipo de panela. Quer botar um pouquinho mais de azeite? O ideal é a gente fazer no fogo, é numa frigideira antiaderente, que aí fica bem legal. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Porque a gente já tem aqui pronto. Já temos pronto. Já vou já... Ele já tá ficando aqui tostadinho. É... O que que vem depois, diretor? Porque eu vou comer um pedaço do hambúrguer. Na realidade, acho que eu vou comer metade. E eu preciso de tempo pra poder engolir a comida. Então, Márcia, é isso. Faz o hambúrguer e aí a gente vai montando aqui. Se tu quiser já comer isso daí, que é a mesma coisa, né? Só muda aqui. Ele fritou numa panela antiaderente. Me dá pra cá. Me dá aqui também esse guardanapozinho. Eu não vou comer com talher não, sanduíche. A gente não come sanduíche com talher. Eu vou comer assim, ó. Então, aqui nós trouxemos a maionese de soja, que eu já também ensinei aqui no programa. E ela fez cebolinha. Aí eu fiz uma cebola caramelizada com shoyu, que é super gostosa. Uma cebola caramelizada com flocos crocantes, coberto com um delicioso chocolate. Mentira. Em casa, você pode estar fazendo conforme o seu gosto. Nós fazemos lá com cebola caramelizada, colocamos a maionese, colocamos alface, tomate. E você pode fazer conforme a sua preferência. Eu já posso comer? Diretor, deixou de comer? Acabou de autorizar. Acabou? Olha que delícia, gente. Fica o sanduíche. Então, em casa, você pode estar montando aí um sanduíche de grão-de-bico, de lentilha, de feijão. E é muito saboroso. Tem pessoas que acham que comida vegetariana não é gostosa. Eu estou enrolada com a cebola. Mas é super saborosa. Então, se você quiser conhecer mais um pouco da culinária vegetariana, você já tem um lugar especial para você. Que é lá no Ed Sabor Natural. Que fica lá na Avenida Maripiranga, número 54. Ali no Adrianópolis. Então, você é nosso convidado, viu? Para estar lá conosco. Nós funcionamos de domingo a sexta para almoço. De domingo a sexta para almoço. E nós estamos ali também finais de semana com lanche. Então, apareçam lá conosco e venham provar as delícias lá da Ed Sabor Natural. Não é, Márcia? Você já acabou de falar? Pode tomar. Tá bom, vou falar. Dia 17 também eu estarei fazendo uma oficina. Se você quiser aprender lá comigo. Nós estamos fazendo dia 17 agora de junho. Uma oficina lá no Ed Sabor Natural. E você pode, então, estar se inscrevendo, viu? Entre em contato conosco no número 981-28-3033. 8128-3033. Falei bastante, Márcia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Márcia, e aí, Márcia? Fala para as pessoas como que é a comida vegetariana. Não muda! Não muda! Meu Deus, a gente ouve cada coisa na família. Não, quando vem por aqui mesmo, minha filha. Aqui, não mudem nada! Olha como está ficando aqui, ó. É o mesmo sabor, sem o peso na consciência. Mostra aí, é. É, olha como está ficando o nosso hambúrguer. Já está tostando. Delicioso, gente. Delicioso. E como é que é feito esse ketchup, Ed? Porque o molho de tomate você já ensinou aqui. Então, o ketchup eu vou pegar o molho de tomate e reduzir com um pouquinho de açúcar. Nós usamos o açúcar demerara e pronto, já virou ketchup. Delícia. Só deixa cozinhar bem, para ficar bem cremoso. Olha, desde que eu resolvi aderir à alimentação saudável, eu como outras coisas também. Como disse a doutora Nathalie, que como besteira. Jamais me arrependi, porque o gosto é o mesmo. Ninguém pode reclamar que é ruim. E olha, atenção você que tem doutorado. Se Ivan Nascimento come sem reclamar, todo mundo pode comer, né não, Ed? É isso mesmo. Porque não tem ninguém nessa vida com paladar mais repetido do que Ivan Nascimento. É verdade. Porque nós temos dois vale-almoço, vale-almoços do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. 3307-3950, não diga o alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Lembrando que não vem ninguém para perto desse balcão. Porque Ed fez um macarrão de abobrinha na semana passada e ninguém teve a coragem de comer, apesar de estar delicioso. Deu trabalho aquele macarrão de abobrinha, né? A Ed ficou aqui. Não, eles vieram depois. Depois? Porque a Ed ficou aqui no Brasil. É que eles estavam comendo de ser filmados mais. Ninguém vai... Ai, eles estavam comendo de ser filmados. Não, hoje pode vir porque ninguém vai filmar vocês, tá bom? Então tá aqui. Eu queria muito comer mais, mas o diretor já tá dizendo, vai pro meio. Ed, pera aí rapidinho. Ed, obrigada, Ed. Obrigada a vocês, gente. A Ed vai ser liberada, mas daqui a pouco a gente tem o agora premiado. Ninguém come esse, hein? Ninguém come esse que é do diretor. Ele tá dizendo que ele tá vindo aqui comer. Vamos lá? 11 horas e 57. Eu não posso, mas eu vou... Porque ficou um pedaço do pão aqui, meu Deus, desculpa. Olha, são 11 horas e 57 minutos. Hoje acontece o desligamento do sinal analógico e os aparelhos de televisão que não possuem um conversor digital embutido ou acoplado deixarão de acompanhar a programação de TV em Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea. Famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do governo federal têm direito aos kits gratuitos de TV digital. Até o momento, 239 mil pessoas retiraram os kits de TV digital. Os pontos para agendamento são os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, Centros de Referência Especializada de Assistência Social, CRES, e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, SEMASD. Outros pontos estão no pronto atendimento ao cidadão, que é o PAC, e unidades de saúde também. E também pelo número, 147. A ligação é gratuita. Você informa o seu NIS, que é o número de identificação social, no 147 e vai saber se você tem direito a um dos kits. Lembrando que todas as informações necessárias para recebimento dos kits, se você tem direito, pode acessar o site sejadigital.com.br. Tá bom? 11 horas e 58 minutos. A gente tá... Olha, tá chovendo muito forte aqui no Nossa Senhora das Graças. É você que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. E eu quero saber onde é que o Emerson Santos está. O Emerson tá lá na Glória. Acabaram de me dizer aqui, tá? Tá lá na Glória. E ele hoje vai entrar no nosso Minha Casa agora, vai passear pela Glória, vai entrar nas casas das pessoas, fazer aquele passeio legal. E segundo o diretor, não tá chovendo lá não, viu? Emerson Santos, todo bonito! Bom dia, Emerson! Márcia Lasmar, olha só! Chove, chuva, chove sem parar. Olha aí, tá chovendo mesmo, viu? Eu estou aqui na Rua São Francisco, na Glória, porque daqui a pouquinho tem muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91 no quadro, na minha casa agora. Alô, vizinhos! Eu tô na área, viu? Daqui a pouco tem muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. São lojas com atendimento, com facilidade no atendimento e muitas promoções você encontra na Melhor, na Loja Variedade Salmo 91. Vem comigo, Malfran, que tá comigo hoje! Corre, Malfran, porque nós vamos pro intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta aqui no programa da comunidade. Não sai daqui não, aqui é muito melhor! Tá chovendo só fora, dentro de casa vai tudo seco ainda por enquanto.